Olha, quem nunca comprou um assado para o almoço no fim de semana? Porque estava com preguiça de ir para a cozinha, hein? Ou aquele prato que deu errado, sabe aquela coisa ali de última hora? Vem gente aqui para casa, deixa eu comprar alguma coisa rapidinho. Em Goiânia, esse tipo de comércio tem crescido a cada dia. E as opções são muitas, viu? Tem frango, peixe, costela, fora os acompanhamentos. Aquela farofinha, só de falar, ó, dá água na boca, vem ver. A história desse peixe assado, vendido em tudo quanto é canto de Goiânia, começou em Manaus, no Amazonas. O Rafael morou lá de 2014 a 2018, conheceu e se casou com a Cíntia, Manauara, e eles vieram para Goiânia. No começo, a Cíntia sofreu, sentindo falta da culinária amazonense. Quando a gente chegou aqui, né, meu marido, eu fazia ele atrás, para mim, de peixe. A gente andou a cidade inteira e não achava peixe em canto nenhum. Até que a gente encontrou o mercado, né, aí eu comecei a comprar lá e fazer em casa. Aí foi dando certo, só sucesso, levando para amigos, né. E os nossos amigos falaram, nossa, o que você não faz para vender e tal? Eu, ai não, dá trabalho demais e tal. Mas aí foi só crescendo a ideia. Foi assim que eles começaram a vender o tambaqui assado. No começo, a gente limpava esse peixe numa garagem bem improvisada. pegava aquelas caixas de isopor, nós não tínhamos nem freezer, colocava esse peixe no gelo, na água ali no gelo. Nesses quase três anos trabalhando com o peixe assado, o Rafael, a família e os funcionários foram entendendo como é que o negócio funcionava, algumas coisas foram mudando, eles foram deixando de fazer outras, melhorando algumas técnicas, o atendimento, enfim. E aí eles perceberam que nesses oito pontos que eles têm hoje, eles precisavam colocar algumas mesinhas como essa aqui para o pessoal sentar e comer ali mesmo. Quem está com pressa, quem mora sozinho, às vezes não tem a família muito grande, a pessoa chega, come ali e vai embora. Aqui a gente está vendo a forma como o peixe chega na casa do cliente. Vai nessa caixinha bem embalado, chega quentinho com a banana e tudo mais. E aí o cliente agora também pode escolher, isso foi outra coisa que eles tiveram que mudar. Se quer o baião de dois, que é o prato típico, enfim, que ele trouxe de lá, ou se quer o arroz branquinho. Eu, particularmente, prefiro o arroz branquinho. E outra coisa, tinha uma farinha típica lá da região norte também, que era muito caro trazer para cá. E a sorte foi que os clientes daqui não gostaram, então ele se adaptou, conseguiu uma farinha mais em conta, temperadinha, muito gostosa, que deu super certo. Ou seja, para quem quer empreender, gente, começa mesmo com dificuldade, vai tentando, vai testando para ver o que dá certo com o seu público, até chegar no ponto certinho que agrada todo mundo. A gente começou a aprender a tirar o espinho do peixe vendo vídeo no YouTube. Aí a partir daquilo ali a gente foi aprendendo até chegarmos em algumas pessoas aqui em Goiânia, que já tinha mais a prática, né? Trouxemos um rapaz do Amazonas também, de Manaus, que deu um suporte para nós nesse primeiro momento. No começo nem lucro tinha, era só mesmo para ter o prazer de ofertar esse peixe aqui em Goiânia para os clientes. A equipe hoje é de quase 35 pessoas, cada um fazendo uma coisa. Tem uma pessoa só para temperar, outra só para embalar o pedido, outra só para o WhatsApp, ela fica escrava ali do celular para atender, porque chega muito pedido, e outra que atende ali no balcão, que faz a venda presencial. Hoje a venda é de mais de uma tonelada de peixe assado por semana. O nosso mês varia muito, né? As primeiras semanas vende mais, no meio do mês a venda cai um pouco. Clientes goianos e do norte do país aprovam o tambaqui assado. O peixe tem um gosto totalmente diferente, que aqui você vai comer, a preocupação maior é a questão da espinha, né? Todo mundo às vezes deixa de comer o peixe, mesmo sendo gostoso, por conta da espinha. Então isso foi o diferencial. O Lucas é outro empreendedor de sucesso quando o assunto são os assados. Ele vende o tradicional frango assado e uma costela caprichada. A gente trouxe o frango assado e com mais ou menos quatro anos de frango assado, foi chegando a costela. As vendas aumentam nos finais de semana. Aqui a gente tem frango de terça a domingo, na verdade, né? Só segundo a nossa folga. Mas o dia mais pesado de movimento mesmo é sábado e domingo, que é o dia que mais vende. Edevaldo está aqui todo sábado ou domingo. É meu quebra galho, né? Assim, evita a gente na correria do dia a dia, a gente vem da igreja, vem dos treinos. Então, assim, sempre passa aqui no sábado ou domingo. Muito bom o frango deles aqui. Aqui no domingo você tem que pegar a fila aqui mais de 40 minutos para comprar um frango com eles. O frango sai a R$ 28,00 e a costela a R$ 38,00, a peça de um quilo. Para o cliente que não quer perder tempo, eles ainda vendem os acompanhamentos. Aqui a gente vende tudo, né? Não compensa nem fazer em casa. As coisas são muito baratas. Qualquer porção é R$ 5,00. Feijão tropeiro, arroz, salpicão, salada, maionese, gueroba, tangilosinho, tem a mandioquinha, tem a farofa tradicional com frango assado. Então, uma família hoje com cinco pessoas almoça aqui no nosso almoço com R$ 50,00. Seja peixe, frango ou qualquer outro tipo de carne assada, dá para ganhar dinheiro. Mas quem deseja empreender nesta área tem que saber que dá trabalho. Porque esses empreendedores trabalham justamente no momento em que os clientes estão de folga, tipo no final de semana, e querem comida boa e descanso. O celular aqui o tempo inteiro no WhatsApp, a gente não para, é o tempo inteiro no celular. É funcionário, é fornecedor, é carvão que tem que pedir, é peixe, e não para. É o tempo inteiro nessa rotina aqui, não para não. Dá para ter vida? Porque sua esposa estava falando ali que não, meu irmão, que não dá para passear, não dá para descansar, não dá para viajar. É pesado, né? Mas dá sim. A gente aqui mesmo, a nossa equipe aqui, fecha duas vezes por ano. A gente fecha literalmente as portas, fica uma semana folgando depois em janeiro e uma depois em julho. E tem dica para quem quer trabalhar com isso. A dica que eu dou é o seguinte, é não desistir. No começo não é fácil, tem que persistir. Às vezes a pessoa pensa que sabe trabalhar naquele segmento, mas na hora que ele aprofunda ali, na hora que ele entra nos pormenores, ele percebe que tem muita dificuldade. A gente gosta de trabalhar com a minha cadeia com o preço bem justo. De forma que todo mundo, a demanda, todas as casas sociais, consiga vir, almoçar, levar para casa, o almoço pronto, para ficar mais prático com todo mundo.